Quem me protege não dorme, minha força vem daquele lá de cima Deixo o bochecho pra eles porque o meu foco é somente o progresso Ano novo, vida nova, tudo treinado o caminho do sucesso Uma vez falaram pra mim que persistência é a chave Persistir, minha mãe falar, filho, toma cuidado com a maldade Que eu já vi vários que se dizia amigo Olhar na bolota do olho e falhar Faz silêncio que a inveja não dorme e ela pode estar em qualquer lugar Sou novão, mas eu sou bem vivido e tenho aprendido o meio sem querer Que o silêncio é a melhor resposta porque eles nunca conseguem entender E por mim quem continua assim não tô nem um pouco a fim de me divulgar A interrogação é um mistério que os bicos sempre querem desendar Tô correndo atrás do progresso, quero crescer sem pisar em ninguém Mas é certo, justo e correto a visão me passaram Eu apliquei, humildade nunca é demais Mas não confunda ela com os patia Mas é bom, mas nem um pouco bobo Sempre ligeiro no dia a dia, então Deixa que o tempo mostra quem é de verdade Quem é de mentira Quem me protege não dorme, minha força vem daquele lá de cima Deixa o buchicho pra eles porque o meu foco é somente o progresso Ano novo, vida nova, tô trilhando o caminho do sucesso Ano novo, vida nova, só quero paz, saúde e progresso Oh, 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 oh Quero crescer sem pisar em ninguém Tô trilhando o caminho do sucesso Tô trilhando o caminho do sucesso Deixa que o tempo mostra quem é de verdade e quem é de mentira Quem me protege não dorme, minha força vem daquele lá de cima Deixa o buchicho pra eles porque o meu foco é somente o progresso Ano novo, vida nova, tô trilhando o caminho do sucesso Ano novo, vida nova, só quero paz, saúde e progresso Ano novo, vida nova, só quero paz, saúde e progresso Ano novo, vida nova, só quero paz, saúde e progresso Ano novo, vida nova, só quero paz, saúde e progresso